Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra é maravilhosa, é lançamento da editora Pronobis estou aqui falando o nome da editora, mas eu não ganho nada para isso e a editora Pronobis é uma editora batista, reformada, tradicional que tem trazido aí muitas obras maravilhosas no campo da teologia, da apologética e por aí vai e essa obra é maravilhosa, Maria, a diferença entre o que a Bíblia ensina e o que os romanistas ou os católicos defendem porque a Maria dos Evangelhos da Bíblia não tem nada a ver com a Maria da Igreja Católica Apostólica Romana a Maria da Igreja Católica Apostólica Romana é uma deusa eles falam que não, mas é porque os títulos que Cristo tem a Maria dos romanistas a Maria da Igreja Apostólica Católica Romana a Igreja Católica que não é a Igreja de Cristo, está longe de ser a Igreja de Cristo eles falam que são a verdadeira Igreja de Cristo, mentira é uma Igreja apóstata, herética, indólatra e outras coisas que eu não vou falar aqui então perdão se você é católico, meu irmão mas eu não vou passar por ano não e aqui o James White James White, está aquela obra que eu fiz o review aqui para vocês A Trindade Esquecida uma obra monumental sobre a Trindade ele é apologista dos maiores do mundo e ele aqui analisa de forma ele acaba com o catolicismo não dá e hoje você está tendo uma adesão muito grande de protestante para o catolicismo na verdade essas pessoas nunca foram crentes porque quem é crente de fato jamais vai para a Igreja Católica não dá e a Maria é corredentora ela é mediadora ela é advogada ela foi assunto aos céus ela não morreu olha que coisa é chamada de Rainha dos Céus é uma coisa absurda absurda o que os católicos ensinam o que os católicos ensinam e aqui o James White desmonta e mostra que há uma diferença há uma discrepância mas muito, mas muito grande entre a Maria dos Evangelhos que os evangelistas mostram no Novo Testamento e a Maria da Igreja Católica Apostólica Romana que é uma Maria inventada é uma deusa então está aqui, James White quem é James White? vamos mostrar aqui o currículo dele está aqui a foto dele ele é doutor pelo Columbia Teológico Seminary é um respeitado teólogo batista e acadêmico além de diretor do Alfa e Ômega Alfa e Ômega Ministros Ministério Alfa e Ômega organização de apologética cristã é formada, situada em Phoenix, Arizona na cidade onde mora com sua esposa autor de muitos livros estes já foram ou serão publicados pela Pronobis Editora Trindade Esquecida que eu já fiz aqui para vocês o review uma obra maravilhosa sobre a Trindade Controvérsia Católica esse aqui também eu tenho tá? vou fazer o review para vocês e os outros aqui serão lançados né? futuramente para Pronobis aqui eu não vou nem tentar porque são em inglês os títulos mas é um doutor em teologia com especialização em apologética o cara é um exímio apologético e aqui ele vai falar olha o que ele vai falar aqui Maria foi uma mulher singular e que exerceu um importante papel na história da redenção ela foi um instrumento através do qual Deus trouxe a água da vida no entanto Maria se tornou uma figura polêmica por causa de doutrinas e práticas associadas ao seu nome enquanto isso entre muitos evangélicos atuais existem uma espécie de desconfiança e até mesmo um velado desprezo em relação a mãe do Salvador devido a igreja católica o doutor James White a partir de uma consistente mariologia bíblica bíblica demonstra que Maria é um exemplo de fé e obediência por quem devemos ser gratos a Deus no entanto ele defende que os católicos romanos fizeram de Maria uma divindade isso é verdade um objeto de culto porque lá tem a imperdulia e perdulia o culto ou a veneração a Maria porque os católicos eles fazem uma distinção entre veneração e adoração mas se você for estudar é a mesma coisa culto a Maria o povo ora a Maria o povo pede a Maria o povo reza a Maria é um absurdo se isso não for idolatria é o que? os humanistas os humanistas negam mas a mariolatria é uma realidade os dogmas marianos como virgidade perpétua imaculada concessão e assunção corporal abrir o caminho para títulos impróprios como rainha dos céus práticas erradas são orações da Maria e falsas atribuições que ela é e eu tenho aqui o catecismo da igreja católica que eu fiz o review para vocês aqui mediador e corredentor aonde? a Maria da igreja católica ela disputa com Cristo os mesmos títulos os mesmos títulos que Cristo tem redentor advogado mediador Maria também tem olha que absurdo e essa ideia que Maria não morreu ela foi assunto aos céus que é o dog ele vai tratar aqui é um dogma uma heresia dogma não uma heresia proclamada pelo doido lá o maluco do Papa Pio XII em 1950 então é um dogma recente ele proclamou que Maria foi assunto aos céus e ele vai citar aqui esse dogma na íntegra desse maluco aí desse Papa desse herege Pio XII os Papas só fazem besteira só fazem besteira o tempo todo aí vem aqui a Maria do Catolicismo Romano não é a Maria das Sagradas Escrituras James White declara a crítica bíblica mais devastadora aos ensinamentos católicos romanos sobre Maria é simplesmente esta eles violam os ensinamentos da Bíblia em relação à idolatria seu livro é uma excelente introdução às doutrinas e às práticas romanistas sobre Maria em contraste com o ensino bíblico e essa obra muito bem a capa é maravilhosa muito bem feita você está vendo aqui a foto de Maria bem acabada parabéns pela editora aqui no final você tem outro livro que eu tenho também dele Controvérsia Católica ele vai analisar as doutrinas católicas a luz da Bíblia e a obra você lê em dois dias três dias você lê essa obra porque é cento e sessenta e cinco páginas está vendo aqui e você vai aqui você discutir com um católico tá baseado em fontes porque ele cita fontes católicas o tempo todo inclusive ele vai citar aqui um doutor da igreja Afonso de Ligório é chamado de Santo Afonso de Ligório de Ligório Santo Afonso de Ligório e ele vai citar uma obra muito famosa desse camarada que é uma idolatria terrível a Maria As Glórias de Maria procura essa obra aí você pode baixar aí pdf As Glórias de Maria o que Ligório fala de Maria ali se não for idolatria ele vai citar aqui vários trechos dessa obra mostrando que é idolatria então a obra é dividida em 11 capítulos começa com a apresentação a edição em português do Francisco Torinho esse Francisco Torinho ele é conhecido pelaquela obra que ele escreveu o Calvinismo explicado ele escreveu essa obra e aqui ele fala da apresentação a edição em português ele começa com uma pergunta Maria corredentora e aqui ele vai explicar que a igreja católica tem uma distorção que Maria também participa da história da redenção é verdade porque ela dá luz ao filho de Deus mas só aí parou aí só aí mas a igreja católica coloca um ponto a mais aí que está o problema aí depois vai no capítulo 2 ele vai tratar sobre o que a Bíblia de fato fala de Maria nós temos poucas referências a Maria gente Maria de Nazaré uma mariologia bíblica depois ele vai começar a avançar nos primeiros passos que levou a idolatria Maria a começar pela virgindade perpétua isso é um dogma católico Maria só teve Jesus e ela permaneceu virgem até o fim da sua vida aquelas aquelas pessoas que aparecem sendo irmãos de Jesus os filhos de Maria eles falam que são primos mas as palavras a palavra grega para irmão e para primo são diferentes são diferentes tá aí depois ele vai avançando vai falar sobre Imaculada Conceição Imaculada é que eles ensinam que Maria não foi atingida pelo pecado original e isso causa um problema enorme porque se Maria não tinha pecado a mãe dela também não tinha pecado a avó dela não tinha pecado então veja aqui os problemas que isso vai acarretar depois mãe de Deus que esse título o James White vai falar que não é errado porque ele vai citar aqui o concílio o terceiro concílio ecumênico que foi o concílio de Éfeso que aconteceu em 431 aonde para preservar a divindade de Jesus tá aí tinha uma briga Cristotocos ou Teotocos Maria é mãe do homem Jesus da natureza humana ou ela mãe ou ela mãe de Deus então eles decidiram ela é a mãe de Deus porque Jesus era plenamente homem e plenamente Deus se Jesus foi se Maria foi só mãe da natureza humana então ela só é mãe de uma parte de Jesus mas Jesus não é só humano ele também é divino plenamente homem e plenamente Deus essa expressão 100% homem e 100% Deus é equivocada é errada quando você for falar de Cristo sobre a sua humanidade fala assim plenamente homem e plenamente Deus não usa essa expressão 100% não não é correta tá bom mãe de Deus depois a assunção corporal veneração e adoração a Maria o concílio Vaticano II e a Santíssima Virgem João Paulo II e Maria João Paulo II é conhecido como Papa Mariano aí depois os títulos tá que é Dara Maria corredentora mediadeira medianeira medianeira que ela também é mediadora e advogada uma coisa absurda uma resposta bíblica vamos aqui ó deixa eu pegar um capítulo aqui deixa eu pegar uma parte aqui gente só pegar uma parte aqui que vocês verão que absurdo né aqui ó é o capítulo sobre veneração e adoração a Maria página 71 os resultados dos ensinamentos antibíblicos heréticos que são heréticos dos ensinamentos romanos da igreja católica os documentos romanos estão repletos de declarações destinadas a salvaguardar a posição única de Cristo no entanto como vimos em relação a adoração estas salvaguardas não alcançam os objetivos declarados as doutrinas romanas envolvendo Maria resultam numa diminuição da glória exclusiva de Cristo em nenhum lugar esta verdade é vista mais claramente do que na literatura mariana popular encontrada em toda a igreja católica romana poderíamos facilmente preencher muitos livros com exemplos fragantes da elevação de Maria a uma posição totalmente além de qualquer tipo de defesa ou raciocínio bíblico raramente algum autor desses livros é censurado ou disciplinado e muito menos excomungado a pouca disposição de Roma em falar claramente sobre estas fontes e o fato de ela permitir que seu povo leia e acredite nas afirmações desses livros é um endorço implícito do que eles ensinam aqui se houvesse nesses livros algo realmente contrário à doutrina romana Roma sem dúvida teria a responsabilidade de dizê-lo e de se afastar seu povo e de afastar seu povo dessas fontes em vez disso como observaremos mais detalhadamente mais tarde a visão oficial da igreja foi influenciada pela popularidade desses escritos e um desses escritos ele vai citar aqui o melhor exemplo do que acontece quando se permite que os dogmas humanos sejam levados a sua conclusão lógica é encontrado no livro de Santo Afonso de Ligório intitulado Glórias de Maria você pode adquirir esse livro aí na internet em pdf que é uma idolatria desgraçada a Maria meu Deus do céu Ligório é um santo canonizado a igreja católica decidiu que ele entrou diretamente na presença de Deus sem ter que passar pelo purgatório mais uma doutrina herética purgatório não só isso ele foi ainda nomeado doutor da igreja um título dado àqueles que forneceram um tipo especial de orientação à igreja e que demonstraram uma visão especial da verdade de Deus seu livro teve 800 edições em vários idiomas obviamente se esta obra contivesse ensinamentos heréticos a igreja teria a obrigação não só de evitar canonizá-lo como santo e chamá-lo de doutor da igreja como também de alertar os fiéis sobre os perigos que espreitam em seus escritos aí ele vai falando aqui de Ligório e olha os absurdos que ele vai citar que o Ligório fala nessa obra os absurdos se isso aqui não foi idolatria eu não sei mais o que é preste atenção naquilo que eu vou ler isso é muito grave a igreja católica apostólica romana é herética é herética é herética se tiver aqui algum católico ouvindo essa é a verdade nuicura nuicura sai dessa igreja apóstata procura uma igreja bíblica bíblica vamos lá a ideia da centralidade de Maria como medianeira de todas as graças está firmemente enraizada na piedade exemplificada por Ligório na verdade à medida que lemos essas citações torna-se claro que é a piedade não oficial que está por trás das eventuais definições oficiais primeiro tais crenças aparecem em literatura como esta depois elas se tornam crenças populares embora não oficiais por fim acabam sendo consideradas para definição como doutrina e dogma oficiais por exemplo olha o que diz Ligório nessa obra é da vontade de Deus que todo bem que faz as suas criaturas lhes venha pelas mãos de Maria o que significa que a plenitude da graça estava em Cristo como sendo nossa cabeça estava em Maria por ser ela medianeira entre Cristo e nós que loucura é essa Maria é benignadeira eu dependo de Maria para chegar a Cristo que loucura é essa tal como o pescoço transmite ao corpo a vida que vem da cabeça pois em todo perigo podemos obter salvação por meio da gloriosa Virgem Maria e aí gente o que você acha dessa declaração tem mais aqui isso aqui é pouca coisa todas as graças são dispensadas pelas mãos de Maria aonde está escrito isso na Bíblia e todos os eleitos só se salva pela mediação dessa divina mãe meu Deus do céu aí me fala mostra isso aqui para o católico não tem defesa gente olha o que ele fala todas as graças são dispensadas pelas mãos de Maria e todos os eleitos se só se salvam pela mediação dessa divina mãe da pregação sobre Maria e da confiança em sua intercessão depende a salvação de todos meu Jesus Maria está morta sepultada um morto vai salvar quem isso aqui é a obra do Santo Afonso de Igório as glórias de Maria as palavras destinadas a Maria nesse tipo de literatura soam apropriadas apenas ao Senhor Jesus a Maria da Igreja Católica rouba a glória que só é de Cristo o louvor de Maria é um tão abundante manancial que quanto mais se ecoa mais aumenta e quanto mais aumenta mais se escoa que todas as línguas dos homens não bastariam para exaltá-la ainda que eles só língua tivessem no corpo e nunca perdem a oportunidade quer em público quer em particular de procurar sempre atear nos corações as abençoadas chamas de que eles mesmos se sentem abrazados para com a sua querida rainha que honrar esta rainha dos anjos é ganhar a vida eterna meu Deus que esta graciosíssima graciosíssima senhora honrará no outro mundo aqueles que honram a este exulta minha alma exulta e alegre-te em Maria não é em Cristo é em Maria olha só aqui a inversão porque muita aventura está prometida aos que a louvarem e afirma que as sagradas escrituras cantam os louvores de Maria o devoto o devoto Tomás de Kempis representa a Maria santíssima assim encomendando a seu filho quantos lhe publicam os louvores meu filho compadecei-vos da alma daquele por quem fortes amado e eu fui louvada estriba-se no fato de ter sido o puríssimo seio de Maria o caminho por onde passou a salvação dos pecadores a escuta dos louvores dela deve necessariamente convertê-los e assim também ser o meio de sua salvação certamente podemos reconhecer como o senhorio único de Jesus é comprometido em palavras como estas e agora eu citando feliz aqueles que se agarram amorosa e confiadamente a essas duas âncoras da salvação Jesus e Maria como assim não perecerá eternamente amemos a Jesus e Maria e santifiquemos eis a forma eis a maior fortuna a quem a que podemos aspirar e esperar as citações até agora são apenas na introdução ao trabalho de Ligório ele baseia seu livro na seguinte oração salve rainha mãe de misericórdia salve rainha mãe de misericórdia vida doçura esperança nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas se fosse para Cristo isso aqui beleza mas para Maria não dá Maria foi importante foi uma mulher humilde foi uma mulher serva foi agraciada por Deus a graça de Deus estava sobre ela e só era uma pecadora como qualquer outra uma igreja católica meu Deus do céu tá eita pois advogada nossa Maria advogada morto advoga alguém morto pode defender alguém eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro nos mostrais Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce virgem Maria rogai por nós santa mãe de Deus para que para que sejamos dignos das promessas de Cristo meu Jesus do céu novamente com base nessa oração os capítulos refletem esses tópicos Maria nossa rainha nossa mãe Maria nossa vida nossa doutora nossa doçura Maria nossa esperança Maria nossa medianeira medianeira Maria nossa advogada Maria nossa guardiã Maria nossa salvação depois da apresentação principal Ligório discute festas marianas e assuntos afins aqui essa é uma parte do livro tá gente como uma pessoa deixa a igreja cristã de fato e vai para a igreja católica pelo amor de Deus porque a Maria nossa rainha nossa mãe ele vai falar aqui e vai citar mais trechos aqui mais trechos do Ligório olha o que ele faz aqui olha o que ele faz quando a santisma virgem concebeu o divino verbo e o deu à luz obteve metade do reino de Deus não está escrito isso que Maria obteve metade do reino de Deus tornou-se rainha da misericórdia de misericórdia e Jesus ficou sendo o rei da justiça então Maria é a rainha de misericórdia e Jesus é o rei de justiça o eterno pai deu ao filho o ofício de julgar e punir e a mãe o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis aonde está escrito isso? parece que Jesus é do bem é do mal só para punir e Maria é do bem o ofício dela é socorrer é aliviar é rogar pelos miseráveis isso aqui é idolatria pura olha essa aqui e aqui eu vou terminar foi para dispensarmos todas as misericórdias possíveis afirma São Bernardo que o eterno pai além de Jesus Cristo nosso principal advogado nos deu ainda Maria ainda Maria Santíssima como advogada não há dúvida o santo acrescenta que Jesus é o único medianeiro de justiça entre Deus e os homens o único que em virtude dos próprios bisméritos nos pôde obter graça e perdão e de acordo com as suas promessas também o quer mas como em Jesus Cristo reconhecem e temem os homens a majestade divina aprove a Deus dar-nos outra advogada a quem recorrer a quem recorrer pudéssemos com maior confiança e menor receio e temo-lo e temo-la em Maria fora fora de quem não acharemos outra nem mais poderosa para a divina majestade nem mais misericordiosa para conosco o santo diz Cristo é um mediador fiel e poderoso entre Deus e os homens mas nele os homens temem a majestade de Deus era necessário então um mediador junto ao próprio mediador meu Deus do céu nem poderia ser encontrada outra mais adequada do que Maria então Jesus é mediador e Maria também é então para se chegar a Jesus você vai a Maria então Maria te leva a Jesus e Jesus te leva a Deus então você tem dois mediadores na igreja católica você tem dois advogados Jesus e Maria você tem dois mediadores Jesus e Maria você tem dois intercessores Jesus e Maria então a Maria da igreja católica gente é uma deusa e não é a Maria dos Evangelhos não é a Maria da Bíblia porque a Maria da Bíblia era pecadora a Maria da Bíblia foi agraciada por Deus a Maria da Bíblia morreu e foi sepultada ponto final mas a Maria católica não e tem outros outros absurdos aqui terríveis que o Ligório cita então se você tem dúvida é só comprar essa obra as glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório aqui ele cita muita coisa do Ligório a oração que ele inclui aqui a Maria uma coisa espantosa oração a Maria e ele vai refutando o James White vai refutando eu só li uma parte do livro é um livraço se você puder adquirir adquira para refutar as doutrinas heréticas os dogmas heréticos da igreja apóstata católica romana que não é apostólica não é apóstata longe Pedro não ensinou isso Paulo não ensinou isso nenhum dos apóstolos ensinou isso as doutrinas da igreja católica não é baseada na escritura na Bíblia é baseada nas tradições tá e no maestério da igreja a Bíblia é desconsiderada porque se eles fossem levar a sério a Bíblia não criaria essa idolatria em torno de Maria e se vocês gostaram de mais uma dica de leitura deixe aqui o seu like deixe aqui os seus comentários se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações graças e paz mais uma vez muito obrigado a todos até as próximas indicações a Bíblia e aí e aí a Cíli Obrigado.